Hoje, terça-feira, 3 de setembro, Marte no signo de Gêmeos, nos últimos graus do signo de Gêmeos, se desafina completamente com o Netuno, igualmente nos últimos graus do signo de Peixes. Essa é uma dupla que abate, esvazia energia. Portanto, é desaconselhável para grandes feitos e para atividades que demandem muito esforço, muito vigor e muito fôlego. Para quem vem travando batalhas já há algum tempo ou para quem vem convalescendo ainda com a saúde debilitada, pois muito bem, a recomendação é dar uma trégua. Nosso guerreiro está cansado, está exausto. Empreendimentos, iniciar negócios, lançar produtos, participar de licitações, debates, disputas, não são práticas abençoadas por esse ciclo, por essa dupla. Restringe as suas atividades ao necessário, ao nível básico. Figuras em posição de liderança podem perder o fôlego e se desorientarem, inclusive empreenderem ações equivocadas. Estamos confusos, mesmo para pequenas, banais e simples ações. Portanto, há dias e decisões importantes. Não temos certeza e nem assertividade para isso.